Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui de cara lavadinha, sem make-up, porque a A-Style enviou-nos uma prendinha. A A-Style, basicamente, enviou-nos make-up, às duas, os produtos diferentes a cada uma, e é para nós criarmos uma maquiagem, um glow-up. Exatamente. O objectivo é mesmo o nosso glow-up. Não sei se vai acontecer, mas vamos tentar. É assim, melhor que isto deve ficar. Sim, melhor que esta cara. Que esta carinha. Talvez, deve ficar, pelo menos eu, a escolher os meus produtos, porque eles eram-nos a opção de escolha, é por isso que são diferentes, pelo menos isto da Catarina, é muito brilho. Por isso, no mínimo, eu vou ficar a brilhar. Então, tipo, o brilho disfarça tudo. É, glitter para a cara, glitter. Eu concluí isso, quando chegou a minha encomenda, eu olhei e eu, ui, acho que exagerei no glitter. E eu também, uma das muitas coisas brilhantes, mas é para ser um glow-up, tem que estar assim a brilhar. Tem que ser um shining todo. Mas eles enviaram-nos uma máscara para nós usarmos, então se calhar até colocamos agora. Sim. Eu pareço o Pai Natal. E eu nem sei o que é que eu pareço. Pessoal, a Catarina pôs em mim, eu pus nela, vai ser mais fácil. Mas eu acho que exagerei na camada que pôs na cara da Catarina. É mesmo para ela ficar hidratada. Eu vou ficar aqui hidratadinha. Porquê? Porque essa máscara é basicamente só para hidratar. Sim, é para deixar de estar assim na cara durante 5 a 10 minutos. Ela chama-se... 15? 5 a 10. 5 a 10 minutos. Ela chama-se Cooling Soft Cream Ice Cream Mask. Isto parece mesmo gelado. Pela segunda vez, nós estamos a aparecer com máscaras na cara. Isto é... Nós já não temos vergonha. Este canal já criamos intimidade. Nós já criamos intimidade. Estamos sensuais. Se vocês gostam de nós assim, gostam de nós de qualquer maneira. Mas já, nós agora vamos fazer a nossa make-up. Isto não é um tutorial. Não leva isto muito de cidade. Provavelmente vai ser o pior tutorial da vossa vida. Por isso é que isto não é um tutorial. É só para vocês verem. Nós vamos fazer o nosso glow-up. O nosso glow-up. Ou atentar. Exatamente. Bora para o vídeo. Vamos ver o nosso glow-up. Vamos ver o nosso glow-up. Agora vamos até mesmo. O que é isto? Exatamente, vamos ver o que era continents que trouxemos, a 음 APP? Vamos ver o nosso glow into this potência. XIXAR Solid Id Sp Legal. Se inscreva no canal. 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 Eu só fiz assim porque eu estava a olhar o meu espelho. Olhem a minha autoestela. Eu acho que os produtos que eu escolhi relacionaram-se bem com os outros. Eu também. E coaram-se bem. Eu estou satisfeita com o que eu escolhi. Eu também. Eu acho que fez assim um update da minha cara. Já não temos tão branquinhas. Tão pálidas. Tão pálidas. Que é um pouco mau porque uma pessoa sem maquilhagem não devia parecer doente. E não estou sempre colocada. E não estou sempre colocada. Mas já, obrigada a Estal por nos ter enviado estes produtinhos. Obrigada a Estal. We love you. Vamos deixar os links dos produtos na descrição. Assim vocês podem ver os produtos. E caso estejam interessados em algum produto podem adquirir. Com os nossos códigos de desconto. O meu é Catarina30. O meu é Adriana08. Eu acho que a coisa que me mais surpreendeu foi a paleta. Tipo as sombras. A paleta de sombras, sim. A Catarina é mais em tom laranja. A minha está aqui. A minha é mais em tom cor-de-rosa. Mas olha, é super pequenina. Dá para lá uma marca. E ela é super pigmentada. Muito pigmentada. E super brilhante. E a parte das sombras brilhantes pessoal. Isto é pôr glitter nos olhos. Amo. Amo. Embora também tenha mesmo o glitter de olhos. Também eu. Meu Deus. Glitter, glitter, glitter. Glitter. Glitter, glitter, glitter. Eu amo um glitter. Mas vocês se quiserem podem ver os links todos. Nós temos os links todos. Exatamente. Assim é só vocês clicarem e vão lá ter. Não preciso não adescriar pelo nome. Mas, obrigado aí está. Não suponho que vocês tenham gostado. Comentem. Deixem-se nos próximos vídeos. E até ao próximo vídeo. Tchau.